Foi um curso muito incrível, de muito conhecimento. Foi muito bom entrar em contato com toda essa alquimia, passado de uma forma muito clara, precisa, leve. E o mais interessante, que não é um curso que a gente coloca na gaveta, porque a gente realmente aprende a destilar os óleos essenciais. Em outubro de 2017, tirei um curso com Natália de Sousa. E vou dizer, mudou a minha vida. Isso tem feito muito bem para a minha saúde mental, para a minha saúde emocional e também para a minha saúde física, é claro. Foi uma revelação de um universo muito amplo, muito além daquilo que eu imaginava, que eu buscava no conhecimento dos óleos essenciais.